4 em cada 10 trabalhadores com ou sem carteira assinada ganham até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.212 para arcar com todas as despesas do mês. É o que aponta levantamento realizado por uma consultoria para o jornal O Globo. O total de profissionais que ganham até o piso nacional era de 28% dos trabalhadores nos últimos três meses de 2015. Saltou para 30% três anos depois, ao fim de 2018, e no primeiro trimestre deste ano chegou a 38% do total da força ocupada. Em números absolutos, são mais de 36 milhões e 400 mil pessoas atualmente nesta situação, 8 milhões e 300 mil a mais do que nos últimos meses de 2018. Além dos ganhos baixos, o que evidencia a falta de valorização profissional, essa realidade preocupa ainda mais em um cenário de alta da inflação, como observa a senadora e pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet. Essas pessoas, mesmo empregadas hoje, ganhando a média de um salário mínimo, não conseguem comprar o mínimo necessário para a sua subsistência. Quando a gente fala de inflação, a gente fala do imposto mais perverso, mais cruel e mais desumano, porque a inflação come o salário do trabalhador brasileiro. E a inflação está muito e diretamente legada à incompetência de gestão do governo federal. O custo de vida do brasileiro não para de subir porque nós não temos um governo que tem planejamento, um governo que não conhece a realidade do Brasil, que é um governo incompetente, que não tem um mínimo de empatia e de preocupação com quem mais precisa. Cálculos feitos pelo PROCON de São Paulo mostram que apenas a alta dos alimentos já anulou o reajuste do salário mínimo. Considerando os preços praticados na capital paulista, cidade com uma das cestas básicas mais caras do país, o trabalhador que ganha um salário mínimo gasta praticamente todo o dinheiro do mês comprando os 39 produtos da cesta monitorada pelo órgão de defesa do consumidor, produtos que são considerados de primeiríssima necessidade. Em dezembro do ano passado, a cesta monitorada custava R$ 1.088,00 e o salário mínimo era de R$ 1.100,00. Sobravam R$ 12,00. No último mês de abril, a cesta subiu para R$ 1.209,71, o que significa que sobram menos de R$ 2,50 do salário de R$ 1.212. Da Rádio 2, Milena Abreu.